e aí eu ouvi um pouco do ensaio eu falei pro meu cara, parece um novo céu que lindo Deus abençoe, que Deus preserve a vós e continue louvando para a glória do nosso Senhor Jesus, amém? manda um abraço para o segundo lá, nosso amigo pastor da primeira é o único pastor da primeira que é segundo, né? ok Deus abençoe a vida dos irmãos e o irmão Daniel obrigado mesmo por atender o nosso alguém que está aqui conosco abrilhantando esse mundo de louvor ao nosso Deus, amém? abra sua vida no livro de Atos, capítulo 2 versículo 14 a 36 meus irmãos nós temos aqui um discurso o discurso do apóstolo Pedro eu quero tirar algumas lições desse discurso nessa noite um discurso interessante que no final dele hoje uma grande reação a Bíblia diz que quase três mil almas se renderam ao Senhor após ouvir esse discurso alguém disse com muita propriedade que hoje precisamos de três mil mensagens para uma alma se render a Cristo e aqui numa mensagem apenas quase três mil almas se renderam a Cristo o discurso de o discurso de Pedro primeiro foi corrigido o mal entendido depois ele exalta a figura de Cristo mostrando em duas para aqueles irmãos a postura dele como apóstolo de alguém que não era apenas uma figura histórica mas ele apresenta Jesus como rei e como segundo aliás este é o resumo do discurso do apóstolo Pedro aqui em átomos capítulo 2 verso 14 átomo 36 eu leio assim então se levantou Pedro com os onze e entreguendo a voz advertiu-os nestes tempos varões judeus e todos os habitantes de Jerusalém tomai conhecimento disso e atentai-o nas minhas palavras estes homens não estão embriagados como vim dispensando sendo esta a terceira hora do dia mas o que ocorre é que foi dito por intermédio do profeta Joel e acontecerá nos últimos dias diz o Senhor que derramarei o meu espírito sobre toda a carne vossos filhos e vossas filhas profetizarão vossos jovens terão visões e sonharão vossos velhos até sobre os meus servos e sobre as minhas servas derramarei o meu espírito naqueles dias e profetizarão mostrarei prodígios em cima do céu e sinais embaixo da terra sangue fogo e vapor de fumaça o sol se converterá em trevas e a lua em sangue antes que venha o grande e glorioso dia do Senhor e acontecerá que todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo valões israelitas atendei a estas palavras Jesus o Nazareno valeu aprovado por Deus diante de vós com milagres prodígios e sinais os quais o próprio Deus realizou por intermédio dele entre vós como vós mesmo sabeis sendo este entregue pelo determinado designio e presciência de Deus vós o matasteis crucificando o pormão de Nicos ao qual porém Deus ressuscitou rompendo os criões da morte porquanto não era possível fosse ele retido por ela porque a respeito dele diz Davi diante de mim sempre o Senhor porque está diante de mim via sempre o Senhor porque está a minha direita para que eu não seja a palavra por isso se alegrou o meu coração e a minha língua exultou além disso também a minha própria carne repousará em esperança porque não deixarás a minha alma na morte nem permitirás que o teu santo veja a corrupção fizeste-me conhecer os caminhos da vida encher-me as de alegria na tua presença irmãos seja-me permitido dizer-vos claramente a respeito do patriarca Davi quem morreu e foi sedutado e o seu túmulo permanece em nós até hoje sendo pois profeta e sabendo que Deus lhe havia jurado que um dos seus descendentes se acertaria no seu trono provendo isso referiu-se a ressurreição de Cristo que nem foi deixada na morte e nem seu corpo experimentou corrupção a esse Jesus Deus ressuscitou do que todos nós somos testemunhas exaltado pois a testa de Deus tendo recebido do Pai a promessa do Espírito Santo derramou isto que vêes e ouvis porque Davi não subiu aos céus mas ele mesmo declara diz-te o Senhor ao meu Senhor assenta-te à minha direita até que oponha os teus inimigos por estrado dos teus pés esteja absolutamente certa pois toda a casa de Israel e que a esse Jesus que vós crucificastes Deus o fez Senhor em Cristo amém meus queridos nós trabalhamos na semana passada a respeito dos dons que o Espírito Santo de Deus distribuiu àqueles crentes que estavam reunidos ali e foi presenciado isto por muitas nações presentes naquele episódio que Pedro explica aqui no seu discurso que algumas pessoas ficaram confusas algumas pessoas começaram a zombar daqueles homens de Deus dizendo estão embriagados o versículo 13 alguns porém zombando diziam eles estão embriagados o apóstolo Pedro começa o seu discurso corrigido mal entendido ele diz assim olha não é possível que esses homens estejam embriagados eles não estão embriagados por que são apenas nove horas da manhã aquele tempo não se devia tão cedo hoje não sei se Pedro chegaria com esse discurso aqui hoje hoje você encontra pessoas embriagadas bem cedinho pessoa começa a tomar por volta das seis da manhã nove horas já estão caídas no chão dando trabalho mas aqui não o apóstolo Pedro falou impossível esses homens não estão embriagados esses homens estão cheios do Espírito Santo são apenas nove horas da manhã eles não podem estar embriagados e não estão o que vocês estão ouvindo o que vocês estão presenciando são homens que receberam aquilo que foi prometido pelo profeta Joel lá em Joel capítulo 2 esses homens estão cheios do Espírito Santo o que acontecera era cumprimento de uma profecia aquele era o dia que Joel programara era o início do fim dos tempos o apóstolo Pedro começa o seu discurso corrigindo esse mal entendido ele disse olha o Espírito Santo de Deus iria trazer donos e agora aconteceu no derramar do Espírito não haveria discriminação racial nem social ele diz aqui no verso 18 até sobre os meus servos e sobre as minhas servas derramarei meu Espírito naqueles dias e profetizarão o que vocês estão ouvindo é o homens cheios do Espírito Santo de Deus o maior sinal da presença do Espírito Santo de Deus foi a salvação de todas as pessoas que invocaram o nome do Senhor tanto é que Pedro no verso 21 ele declara acontecerá que todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo meus queridos meus queridos irmãos como eu falei na semana passada esse foi um acontecimento único ele não é repetido porque todo aquele que entrega sua vida a Jesus no ato da entrega da vida a Cristo ele recebe o Espírito Santo ele é selado do Espírito Santo da promessa por isso aqui o que aconteceu aqui em anos 2 é algo que aconteceu exclusivamente aqui e não é repetido e a ênfase do apóstolo Pedro no seu discurso é que as pessoas que invocarem o nome do Senhor serão salvas esse era o maior sinal o maior sinal foi a salvação das pessoas que invocaram o nome do Senhor muitas vezes as pessoas estão em busca de sinais em busca de algo espetacular algo que não é presenciado assim a todo momento estão em busca de sinais aqui e ali mas o maior sinal é vida transformada é vida mudada é regeneração é novo nascimento é pessoas invocando o nome do Senhor Jesus Cristo e tendo a vida mudada esse é o maior sinal o Espírito Santo veio para fazer isso como nós vimos o Espírito Santo ele conduz o homem à verdade ele leva o homem a Cristo ele leva o homem a seguir a Cristo ele exalta e glorifica o nome de Jesus e Pedro começa o seu discurso corrigindo esse mal entendido e a partir dos versos 22 até o 33 ele prova que Jesus Jesus não era apenas uma figura histórica uma figura para ser debatida uma figura para ser comentada mas Jesus era o próprio Messias esse título Messias é um título que é muito falado no Velho Testamento a palavra Messias é repetida no Velho Testamento e é a mesma palavra Cristo usada no Novo Testamento e as duas palavras tanto Messias como Cristo Messias em Hebraico Cristo em Hebraico significam a mesma coisa Messias e Cristo ungido de Deus Rei dentro desse discurso ele está mostrando para aqueles homens que estavam zombando deles que ali ele estava falando de Jesus o Messias o Cristo ressurreto o Cristo ungido de Deus aquele que veio instalar o seu reino aquele que veio inaugurar o seu reino aquele que veio reinar para sempre Pedro apresenta um rei não um rei humano não um rei falho não um rei cheio de defeitos não um rei que poderia ser deposto mas ele apresenta o rei dos reis o senhor dos senhores ele apresenta o Messias ele começa dizendo varões e israelitas e quando ele diz varões e israelitas ele está em um rei todos os que haviam entrado em um relacionamento de aliança com Deus não apenas os descendentes de Israel mas todos os que haviam entraram em um relacionamento de aliança com Deus Pedro apresentou o conhecido e avançou para o desconhecido o que era o conhecido o conhecido era Jesus de Nazaré ele era uma pessoa histórica as pessoas estavam aguardando um rei humano as pessoas estavam aguardando um homem para restaurar Israel o povo que estava oprimido pelo império humano mas Jesus veio não para reinar por alguns momentos alguns dias alguns anos mas Jesus veio para ser rei para sempre rei reinar na vida de cada pessoa que crê nele que invoca o nome dele Pedro está dizendo Jesus Cristo vocês conhecem Jesus de Nazaré o Jesus histórico ele parte do conhecido e avança para o desconhecido o que era conhecido e no autómer entre eles os milagres que Jesus tinha realizado o que era conhecido e no autómer entre eles os prodígios os sinais tudo isso era conhecido diante deles o apóstolo Pedro a partir do verso 22 está dizendo farões israelitas atendem a essas palavras Jesus o Nazarene farão aprovado por Deus diante de vós milagres prodígios sinais os quais o próprio Deus realizou por intermédio dele entre vós como vós mesmos sabeis sendo este entregue pelo determinado designio e presciência de Deus e aí Pedro começa a mostrar a realidade nua e crua dizendo olha eu estou sabendo de tudo isso que ele rende os prodígios milagres ele era o prometido de Deus Pedro acusa de forma feitamente aquela multidão que estava zombando vós o matastes vós o matastes crucificando por mãos viníquos o que Pedro estava dizendo vocês indiretamente são culpados ou diretamente pela morte de Jesus pela crucificação de Jesus quando ele fala por mãos viníquos ele está dizendo vocês autorizaram os líderes do império romano a crucificar o mestre a crucificar Jesus e aí Pedro passa o conhecido para o desconhecido mostrando um Jesus que eles conheciam um Jesus que eles colocaram na cruz por mãos dos líderes do império romano e ele acusa os judeus do mediúnio do crime olha o que vocês fizeram com Jesus é um mediúnio do crime vocês são responsáveis pela crucificação de Jesus vocês crucificaram um homem que fez milagres prodígios sinais vocês permitiram que os líderes do império romano colocassem o Cristo na cruz mas o que os judeus não sabiam Pedro passou a revelar ele passa do conhecido para o desconhecido o que eles não sabiam é que Jesus aquele mesmo Jesus que eles crucificaram aquele Jesus que eles mataram através da mão do império romano aquele Jesus que eles imaginavam que estava morto Pedro começa a mostrar o desconhecido olha eu quero dizer para vocês esse Jesus que foi condenado a morte esse Jesus que foi crucificado ele não está mais lá não Deus o ressuscitou Pedro cita o salmo 16 que tem provas para a ressurreição de Jesus eu quero ler com os irmãos o salmo 16 o salmo 16 citado aqui por Pedro no seu discurso um discurso memorável um discurso que no final quase em 3 mil vidas se rende a Jesus ele cita o salmo 16 guarda-me ó Deus porque em ti me refugio digo ao Senhor tu és o meu Senhor outro bem não possuo senão a ti somente quanto aos santos que há na terra são eles os notáveis dos quais tenho todo o meu prazer muitas serão as penas dos que trocam o Senhor por outros deuses não oferecerei as suas limpações de sangue dos meus lábios não pronunciarão o seu nome o Senhor é a porção da minha herança o meu cálice tu és o amigo da minha sorte caio-me as divisas em lugares a menos é muito linda a minha herança bendiga o Senhor que me aconselha pois até a grande a noite o meu coração me ensina ó Senhor tenho sempre a minha presença estando ele a minha direita não serei abalado alegra-se pois o meu coração e o meu espírito exulta até o meu corpo recusará seguro pois não deixarás a minha alma na morte e nem permitirás que o teu santo veja a corrupção tu me farás ver os caminhos da vida na tua presença a plenitude de alegria e na tua testa delícias perpétuamente Pedro cita o verso 10 não deixarás a minha alma na morte e passa a mostrar aquilo que eles não conheciam Jesus ressuscitou ele tem provas que Jesus ressuscitou algumas algumas mulheres viram eles mesmo os discípulos presenciaram e Paulo cita em 1 Coríntios 15 que mais de 500 pessoas viram o Jesus ressurreto Paulo apresenta o Messias Jesus é o Messias ressuscitado por Deus o verso 33 o apóstolo Paulo diz assim exaltado pois a destra de Deus tendo recebido do Pai a promessa do Espírito Santo derramou isto que veves e ouvis ele está dizendo Jesus enviou o seu Santo Espírito a este Jesus Deus ressuscitou de que todos nós somos testemunhas e agora ele é rei ele é Messias aquele discurso de Pedro foi avançando e ele avança um pouco mais após corrigir o mal entendido após apresentar provas que Jesus era o Messias o rei e agora ele fala do Senhor livre de Jesus versículos 34 a 36 verso 36 diz Deus o fez Senhor e Cristo é muito interessante entender o Senhor e o de Jesus